Alright, командirط Sentimento duro olhar pro futuro, viver no presente marcas de tiro no muro é olho por olho e dente por dente já tive pensamento puro hoje é puro ódio que eu sinto na mente mente vilã só pensa em furo E sem pura fila nois tamo na frente A fita é quente meus f 2b Se bater de frente, nois a massa cê não ta louco, eu capoto no soco nois cura loucura na paulada Dobra, esquina o Dot, o 2F o BRAB, o perigo do MO De bala clava na cara, sem cara crachá, vocês pedem socorro Vai, quero ver pegar, o bonde de preto parecendo zorro Ah, nunca vai achar, só fiel de fechar na contagem do dor É ratatá, só o ataque no beat, versete no beat, acabando com tudo É dessa que tá pesada, tá? E tu vai sentir até se colocar no mudo Ah, vou seguir no flow, que esse shoot é no gol e cê não vai pegar Vai, sente a firmeza, os moleque, é certeza, muita canela pra alcançar É ratatá, só o ataque no beat, versete no beat, acabando com tudo É dessa que tá pesada, tá? E tu vai sentir até se colocar no mudo Na mudança de vida, na emiria, tira passagem de idos, sou merecedor Atividade vale liberdade, bondade, maldade é o que me equilibrou A cada Mercedes, vou sumir no mapa pra ficar suave, eu não sei com onde vou Indecisão, mas se tiver calo, sacada transalp, sei que ela é trato Gucci, Versace, nóis iluminado, roleta cidade, estado de São Paulo Louca na garupa, ela entende o que eu falo, se passa por eles, lembra do recado Contra o sistema, fui prejudicado, bandudo safado, só causa descaso Contra a partida, nóis tá revoltado, problemas em volta ao dia acumulado E os trutas se arriscam, se jogam na pista, na esperança de muda de vida Outros se feitiçam, almejam cobiça, mais do que desejo se paga com a vida Peguei a malícia quando vi umas fitas, brabo me falou que a regra é nóis que dita Deus não comanda, ele me capacita, tá eu e meus mano, a milhão na corrida Cauteloso, cozinha um estido e muita atenção com essas bandida Hoje nóis é vitorioso, mas já sofremos lá na nossa antiga Querem vir, mas não vá arrumar, melhor fulano e cuidar da vida Atenção pra lo que não vira, sei que me traga, velho amado a quadrilha Cauteloso, cozinha um estido e muita atenção com essas bandida Hoje nóis é vitorioso, mas já sofremos lá na nossa antiga Querem vir, mas não vá arrumar, melhor fulano e cuidar da vida Atenção pra lo que não vira, sei que me traga, velho amado a quadrilha Tudo que eu faço é sempre bem pensado, tesoro colombo e chico mei tolado Tudo que eu trago é sempre bem bolado, de fato bolado Sincero e leal a quem tá do meu lado, brinquedo do mal às vezes destravado Proteção real e Deus guia nos passos, nós não é gado e não cai no seu laço, não Melhores que todos que tão no momento, minha boca no topo por merecimento Meu pouco foi raça, foi suco e valeto, mas chega aqui, nego mó sofrimento Munido de amigo que tem armamento, a vida é um curto tempo Curta sem ter tempo, tipo moda intenso, é isso que eu penso Fala do Fali, outra vez falou, segunda batalha com fé no senhor, o topo combina com quem vem de baixo Joga mais uma no tambor, a revolta do mundo fez girar roleta Mais um bin lader de canela russa, mais um menor de pele e parda preta Joga na cara desse boy fudido, iludido por droga, bebida e buf Meu foco é nota, vem com a minha cota, força os sorrisos e tapa nas cota Quantos minutos no pateque, pó de pacos, mandraka de tal topo Mas se paga, anda mais que a intratec, joga o paco no peito dos locos Pare e pensa, dá um drago no jipte, lembra o tempo que eu tava no crime Cês não deu nada agora, faz o pixie, transações pela cota de streaming Monetizando ou tá contando em dólar, em dólar lá o menor que tá em dólar Sem opção, se jogando a ambição de tocar um torpedão e pisar doze mola No doce privado dentro da gaiola, pra tu falar de meritocracia Se o menor no canto não joga uma bola Cês joga fora e é a rua quem cria, missão de cria Cês querem mostrar direção, mas seu papo segue irrelevante Na contramão cês vem dobrando esquina, louco de lance, rago volante Minha conduta segue inabalada, se vir na bota de primeira instância Prefiro parar e perder minha conquista, do que nessas curvas eu achar uma criança Conto com seu ego, com a conta bancária, cala a boca Playboy, cê não sabe de nada, de creta sem placa Mostrei pra vocês que nóis pode vir, não dá quebrada Sempre de pé firme, só Deus que me para o maior prêmio É sua caminhada, se eu desistir, o corre do coroa não valeu de nada Se toca e confia, nóis se habilita no jogo pegada Estrelinha não brilha, quem erra menos vence a partida Põe o 5x100 que foi preso na bica Vivendo, vivendo, aprendendo nessa louca Vindo, estrutando a cadeia, rouba minha brisa O inimigo em suas armadilhas Recomeçar, quantas vezes for necessário Eu morrer como homem, é o prêmio milionário Eu correndo do erro, safado tem todo buraco Jesus já tinha premeditado Caiu por terra, o zóio pesado Por uns digitais, o mundo tá mudado Eu não deixei de crer Eu não deixo morrer Vamos fazer, valeu Lema da quadrilha, já sabe é vencer o vencer Eu não deixei de crer Eu não deixo morrer Vamos fazer, valeu Lema da quadrilha, já sabe é vencer o vencer